Salve a malandragem, salve seu Zé Pilintra Lá no morro era rei, e na Lapa respeitado Hoje numa linda umbanda, Zé Pilintra é louvado Só queria malandragem, vivia na boemia Era o rei do carteado, tanta noite É meu amigo, meu amigo Zé Pilintra Me livra de todo mal, amigo como esse Nunca vi, não tem igual, é meu amigo Meu amigo Zé Pilintra, me livra de todo mal Amigo como esse, nunca vi, não tem igual Sou grato por tudo que faz, em nossa umbanda querida Vim aqui agradecer, por olhar a minha vida É meu amigo, meu amigo Zé Pilintra Me livra de todo mal, amigo como esse Nunca vi, não tem igual, é meu amigo Meu amigo Zé Pilintra, me livra de todo mal Amigo como esse, nunca vi, não tem igual Lá no morro era rei, e na Lapa respeitado Hoje numa linda umbanda, Zé Pilintra é louvado Só queria malandragem, vivia na boemia Era um rei do carteado, tanta noite Hoje é meu amigo, meu amigo Zé Pilintra Me livra de todo mal, amigo como esse Nunca vi, não tem igual, é meu amigo Meu amigo Zé Pilintra, me livra de todo mal Amigo como esse, nunca vi, não tem igual Sou grato por tudo que faz, em nossa umbanda querida Vim aqui agradecer, por olhar a minha vida É meu amigo, amigo Zé Pilintra Me livra de todo mal, amigo como esse Nunca vi, não tem, é meu amigo Meu amigo Zé Pilintra, me livra de todo mal Amigo como esse, nunca vi, não tem igual Salve a malandragem, salve o seu Zé